Sempre muito bom a gente estar aqui com vocês. Bom dia para o prefeito, para o patrão, para o chefe, todos vocês aqui. Quero agradecer muito a toda a Secretaria de Saúde. Todo esse trabalho que foi realizado, foi realizado com uma situação bastante interessante, equipe. Por isso hoje, quando o Michel perguntou ao Flávio, você vai apresentar? Eu falei, claro que não, quem vai apresentar vai ser você. Você vai apresentar como demonstração de que a Secretaria de Saúde não é a Secretaria de uma pessoa. Não é a Secretaria de Flávio, de forma nenhuma, não é de Michel, não é de Cristiano. É a Secretaria de um projeto de governo que tenta levar a uma situação diferenciada em que o nosso principal agente é a população. É a população que precisa ser bem atendida, ser bem acolhida, se sentir feliz, estar satisfeita, estar feliz. Por isso a assistência básica tem sido olhada com muito carinho. Por isso quatro novos aparelhos de ação foram comprados. Por isso nós estamos construindo novas unidades para a medicina de família, para o ESF. Unidades onde eu me sinto digno, me sinto significado, de ir lá e a minha família poder ser atendida lá se precisar. Eu quero para a Maqueria, como nós queremos, como o governo quer, como o doutor Aloysio quer, é que Maqueria tenha dignidade. Todos esses números aí são muito bonitos, mas o mais importante é quando esses números estatísticos são refletidos, na verdade, na qualidade do atendimento que a gente está prestando. É ver a pessoa sendo bem acolhida, sendo bem atendida, sendo realmente tratada como um ser humano. A humanização é uma coisa muito lógica, muito digna, mas às vezes muito difícil de se conquistar. Porque a gente precisa ter uma mudança real de cultura, não cultura médica, cultura de saúde, cultura de vida, cultura de desenvolvimento e com a intenção sempre, a maior de todas, que é a de servir. Eu sempre falo no Secretaria o seguinte, vamos servir. Vamos nos colocar no lugar daquele que precisa da gente. Sem a nossa zona de conforto, sem a nossa casa bonita, sem o nosso plano de saúde, sem o nosso dinheiro, sem a condição de sairmos de Macaé, irmos a qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo para sermos atendidos. Não é essa a realidade da maioria da nossa população. Então, o que eu sempre coloco é que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Para mim, que vem de uma família muito humilde, isso parece fácil, mas a gente esquece, às vezes, os detalhes do nosso passado. E o que eu quero realmente, Michel, agradecendo você, agradecer a toda a secretaria, agradecer o empenho forte da prefeitura, na pessoa de Aluísio, nosso prefeito, que conseguiu colocar todas as secretarias, sem nenhuma vaidade, cooperando para isso. A gente pegar qualquer secretário que estivesse na nossa frente, passando por que a gente pedisse alguma ajuda, nunca nos foi negado. Nós sempre fomos atendidos com carinho por esse espírito de serviço, por esse espírito de amor, por esse espírito de qualidade, de vida e de felicidade, que o nosso prefeito tem tentado colocar a cada dia no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento. Então, agradecer, Michel, você, agradecendo a você, prefeito, a gente está agradecendo a todos os secretários, a todas as secretarias, a todas as pessoas que compõem este corpo de servidores, de pessoas dispostas a servir, que nós temos hoje em Macaé, na nossa prefeitura. Também a gente aproveita para fazer um pedido, que aqueles que ainda, por um acaso, não se vestiram, vão se vestir esse sentimento de profundo carinho, de profundo amor, de profunda realização, pessoal sem vaidade, mas com orgulho de servir, que façam isso, porque a nossa vida se torna muito melhor quando nós conseguimos servir, porque a vida é muito melhor do outro, acaba refletindo para a gente, e menos violência, e menos agressão, e menos corrupção, e menos dificuldade. Então é isso que a gente deseja, melhor para os outros, e que isso se converta no melhor que é para todos nós.